Olá pessoal do Via Certa, estou aqui dentro dessa limusine Hoje eu sou o repórter por um dia, estou aqui na cidade das crianças Salve, salve Juninho, como é que é? Tudo bem? É, mais ou menos É, por que irmão? Que cara é essa? Sabe o que é irmão? Eu quero ser presidente do Brasil Ei, diz aí então, me conta Hoje acordei e ouvi no rádio Alguém dizia que o mundo ia mal Que entre 2001 e 2010 Já era terra numa guerra final Mas sou fera, sou fera neném Qual é o prazer de proporcionar o sorriso da criança Ao ver uma bela luna em conversa? O prazer pra mim é muito grande, né? A criança é a razão da vida É o início, é o começo, é o nosso futuro Então todas as crianças, ela fica muito feliz Marca muito a cabeça de uma criança Quando ela passeia na limusine Principalmente essa que foi toda projetada Com o som de cinema, com os telões Então as crianças realmente ficam sem palavras É muito marcante E pra mim é muito gratificante trabalhar com isso Por amor, é um trabalho por amor Quando sonho, viajo por meus lugares O mundo lindo é pra quem sabe viver só na paz Eu corro feliz pra te ver Vou em frente não... Qual é o pedido que você quer fazer para os candidatos a presidente e governador do estado? Eu quero que ele coloque piscina, parque, seja tudo de graça para as crianças Que sal e pança da todinha Porque na nossa cidade tem muito lixo Eu queria fazer a seguinte pedida Porque assim, o nosso mundo não está muito bem Porque aqui a gente vê um parque para se divertir Mas se a gente olhar ali na lagoa, está cheio de lixo, está tudo poluído Aqui, olhar ao redor, está cheio de lixo Aí eu queria que eles mandassem pessoas para limpar Porque não dá para a gente brincar num lugar assim, poluído, né? O preço dos lanches é muito caro O preço dos lanches... A gente não tem todo esse dinheiro para pagar Aí fica difícil, né? Para a gente... É... Deixa eu ver... Botar piscina É... Tirar os ladrões Deixa eu ver... Que tudo seja... E como era... Calçar a rua lá Cheio de buraco Todo dia que o meu pai passa, ele fura o pneu No buraco que tem lá Que é cheio de cerâmica Ele mete cerâmica Calçar as ruas e... E fazer a limpeza das ruas Que ele melhore o Brasil Porque o Brasil está caindo muito Aí se ele cair A gente vai perder muitas pessoas E nossa terra vai ficar um lixo E ajeitar a rua Porque a rua está cheia de buraco Juninho mil para o presidente do Brasil Qual foi o número de crianças que teve aqui na Cidade da Criança na reinauguração? Bem, na reabertura da Cidade da Criança O público, incluindo as crianças e os adultos Seus acompanhantes Eu acho que deu em torno de nove mil a dez mil pessoas Foi melhor do que eu imaginei Eu imaginava que tivesse um público bem menor E que não fosse ter essa... Esse sucesso tão grande E... E a quantidade de elogios Todo mundo saiu daqui satisfeito Com todos os equipamentos e com tudo aquilo que a gente pode oferecer Para o mundo infantil, juvenil e os adultos também que de certa forma participaram Então realmente foi muito gratificante e bem satisfatório Qual vai ser a programação no mês da criança? Bem, a programação no meio das crianças vai ser bem variada Porque todos os finais de semana haverá shows Como no próximo final de semana Que vai ter a Peppa Não é? E... Mas antes dessa atração terá outras atrações E no outro final de semana vai ter outros shows Até se encerrar o mês de outubro E toda essa programação será grátis Que entre 2001 e 2010 Já era terra numa guerra final Nós somos...